Que delícia, gente! Aqui vem! Aqui vem! Que delícia, gente! É pra mim, eu! Que delícia, gente! Pelo música na festa, Arrasa na pista, A galera olha, Todo mundo quer pegar, Mas é mata de calor, Só querendo dançar. Mas depois do tempo, Bebe, fica piradinha, Ela pede só, É que te amei da minha! Bebe! A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL